Oi gente, aqui pra compartilhar com vocês, né, que ontem eu recebi uma notícia que vai fazer um pouco de diferença na minha vida e pra vocês que me assistem, né, pra vocês que me acompanham, eu, como eu já falei pra vocês, lá no dia 22, se eu não me engano eu fui lá com o meu irmão e esconder o meu óculos, meu óculos de grau, porque eu tenho uma miopia, né, faz muito tempo que eu tenho problema de vista, só que eu sempre fugi do óculos, né, gente, por, assim, por vaidade mesmo, né, por medo de não gostar do resultado só que daí eu fui acostumando com o da minha mãe aqui de casa, né, de lupa, e eu decidi usar, né, esse ano, pela minha saúde, né, gente pela minha saúde ocular, né, assim, pra benefício próprio meu mesmo, né, pra eu conseguir ver melhor as coisas, assistir uma boa televisão ver um bom celular, uma coisa mais nítida, uma coisa mais melhor, escolhi minha armação, é uma armação preta, meio grande, né, gente já falei pra vocês como que ela é, e minha irmã ontem me deu a notícia que pra eu ir buscar amanhã já, ali na ótica, Mariana né, vamos ver como é que ele ficou, como que ele vai estar em mim, e por essa razão amanhã eu não estarei realizando uma homenagem a Taylor Swift, ao Reputation que eu ia fazer, né, gente, é, eu vou deixar pra semana que vem porque amanhã eu vou, pretendo fazer uma sessão de óculos de grau, pra vocês verem se vocês aprovam ou não a nova Renata, e falar pra vocês também as novas regrinhas, né, que eu vou utilizar para com ele bom, é uma coisa que eu não sei se eu vou estar usando diretamente, porque é tudo uma questão de costume eu vou estar usando de vez em quando, assim, faz de conta, pra ver uma televisão, eu coloco ele, pra ler um livro eu coloco ele, mais um pouquinho pra noite, assim, que a minha vista fica um pouquinho mais embaçada mesmo de manhã nem tanto, talvez se eu for usar de manhã vai ser pra fazer os registros, né, gente, as fotos e os vídeos que eu tenho mania, eu tenho um pouquinho de toque em relação a isso, de estar fazendo, de estar sempre postando vendo como que estou, e como vai ser uma mudança bem grande na minha vida assim, é, vou estar sempre dividindo dividindo vídeos, metade com óculos, metade sem óculos e as fotos, quais forem também, de corpo inteiro ou de rosto, vou estar dividindo também mas de conta, eu tiro 10 selfies por dia, que vocês já viram 5 com óculos e 5 sem óculos pra estar adaptando, assim, pra estar me acostumando pra não estar deixando de me ver também como que eu sou com e sem óculos, né pra vocês irem se adaptando junto comigo porque vai ser uma coisa nova em minha vida uma coisa que eu vou ter que acostumar, né e eu vou estar usando ele mais pra noite também, né, gente não sei, talvez pra ir pra missas também porque minha visão fica meio ruim na hora de ver o padre assim na altura eu não consigo enxergar direito, confesso e as noites que minha vista fica um pouco meio ruinzinha pra ver uma televisão, pra ver uma série, pra ver um filme pra mim é bastante complicado porque eu sou difícil de lidar com mudanças foi difícil de eu aceitar essa nova fase, né, de vida, de óculos, né porque tudo que é relacionado a mudanças, sim é um pouco difícil pra mim mudar mas depois que eu me adapto eu consigo lidar bem com a situação, sabe então, gente, uma nova fase na minha vida espero que vocês me ajudem assim, a superar, né, entre aspas essa sociedade, né, generalizada que ocasiona as mudanças na vida da gente, né mas eu creio que vai ficar legal pra mim porque eu tenho artistas e eu falei pra vocês que usam óculos eu acho estiloso, eu acho bonito, né e creio que vai ser uma mudança para o bem, né e é isso, gente amanhã vocês vão estar me vendo de óculos de grau hoje é o último dia, assim, né com meu rostinho sem óculos sem outro olho, né pra eu estar olhando pra vocês meu olho natural né, gente mas é a vida, né e é isso, gente 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 A CIDADE NO BRASIL